Os horários dos vídeos e qualquer outra novidade sobre o canal, serão postados em nossas redes sociais. Os 10 carros mais vendidos de 2015. GM Prisma. 70.336 vendidos. Sandero. 78.184 vendidos. Fiat Uno. 79.461 vendas. VW Fox, Cross Fox. 79.590 vendidos. Volkswagen Gol. 82.746 vendas. Ford Ka. 90.187 vendidos. 90.187 vendidos. Fiat Strada. 98.631 vendas. Hyundai HB20. 110.396 vendidos. Fiat Palio. 122.364 vendas. GM Onyx. 105.445 vendas. 115.187 vendas. 125.931 vendidos. 125.931 vendas. 125.931 vendas. A CIDADE NO BRASIL